Sextou, pessoal, sextou! Se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal. Ler até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é John G. Quem é John G? John G. é simplesmente um dos maiores magos que se tem notícia, que fez as coisas mais mirabolantes, mas antes de tudo era um cientista à frente do seu tempo e foi quem acabou dando aí a imagem do mago negro, mago de vestes negras e acabou indo pra frente e se tem essa imagem até hoje. E também os trabalhos dele acabaram influenciando depois pessoas como Alistair Crowley, também Shakespeare, entre outras pessoas como Isaac Newton também, porque o cara era um gênio além de um grande ocultista. A questão era o seguinte, ele também era um ótimo astrólogo e Rainha Elizabeth não dava um passo sem consultá-lo, assim como a Rainha Mary da Escócia, que depois em determinado momento John G. teve que escolher o seu lado, porque as duas acabaram virando ali rivais. E aí a gente vai tentar entender o seguinte, como surgiu esse homem que acabou então sendo ali o conselheiro da Rainha Elizabeth I por décadas. Então agora a gente vai entender, porque esse homem deu até a hora, o minuto, o dia, enfim, da Rainha Elizabeth subiu ao trono. Então é uma história muito interessante, tem a ver com o livro de Enoque, tem também a ver com o espelho, que eles chamam de espelho negro, espelho preto, que a pessoa não, enfim, não tem imagem ali, ele conseguia ver algumas coisas. Gente, é uma história muito bacana, tá? Desde já eu peço pra vocês que deixem o like de vocês logo agora, no começo do vídeo, isso ajuda muito. Vocês viram o quanto ajuda, conseguimos chegar aos 400 mil inscritos. Vou também deixar um recado pra vocês, tá? Como nós atingimos 400 mil inscritos, normalmente o YouTube faz uma verificação e parece que também tá fazendo verificação em outros canais também. Eles mandaram um aviso, então eu peço pra vocês que chequem a inscrição de vocês pra ver se vocês continuam inscritos, se o sininho continua ativado, porque eles estão lá fazendo essa verificação. Eu sei que é chato falar isso, mas infelizmente a gente precisa avisar também. Mas se você também não quiser depender da notificação do YouTube, me segue lá no Instagram, no arrobajoicerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E agora, enfim, vamos entrar nessa história aí que é no mínimo muito interessante. Então, Penny Jack, vinheta. Bom, tem muita coisa pra falar do John Dee, então vamos começar principalmente quando o cara nasceu, né? O John Dee, ele nasceu em 1527, no dia 13 de julho de 1527, na Inglaterra. E o que que acontece? Quando ele nasce, então, ele era filho de pessoas que já trabalhavam ali pra monarquia e tudo mais, mas ele não tinha ali pretensões pequenas, não. Ele não queria ser um simples empregado, ele queria estudar, ele queria buscar, enfim, conhecimento. Ele começa a estudar mesmo e ele se mostra ali um excelente matemático, cartógrafo, químico e acaba, então, ocupando muito cedo lá, por volta dos seus 30 anos, uma cadeira na Universidade de Cambridge. E o que que acontece no meio disso? Nessa época, então, ele tinha os seus 30 anos de idade. E aí, o que também estava acontecendo paralelamente? Ele também era um excelente astrólogo e foi assim que ele foi ganhando a vida desde muito jovem. Ele estudou astrologia e ele fazia mapas pras pessoas, ele fazia, enfim, né, mapas, previsões e todo mundo pagava ele e pagava muito bem. E quem pagava muito bem também era a rainha Elizabeth I e a rainha Mary da Escócia. Lembra que elas eram primas e que também existia uma disputa por tronos, né? Elizabeth prende rainha Mary, enfim, né? Depois, isso aí já é uma outra história. Mas, focando aqui no John Deeb, o que que ele faz? O John, ele chega e ele acaba vendendo os serviços dele pras duas rainhas. Então, um dia, ele tava lá na Universidade de Cambridge e ele perde a cadeira dele, o emprego dele porque ele simplesmente cria um robô, era um besouro robô. Então, o que que acontece? Quando ele mostra aquilo pras pessoas, eles começam a dizer que aquilo era bruxaria, era feitiçaria e estava na corte, então, da rainha Mary da Escócia, onde eles eram todos lá, todos puritanos. O que que ela faz? Ela vai lá e prende ele. Então, ele fica preso ali uns anos, acho que três anos e meio, por volta de três anos e meio, quatro anos. Até que um pouco antes da coroação, então, da rainha Elizabeth I, ela pede, então, pra rainha Mary que tire o John Deeb da cadeia, dê o perdão pra ele, porque ela quer que ele seja o conselheiro dela, conselheiro pessoal, ela não tem como negar e acaba, então, liberando ele. Só que o que já tinha acontecido antes é o que diz muito sobre esse homem. Primeiro, o Dee, ele sempre ganhou muito dinheiro e ganhava também muito dinheiro da corte. E ele tinha uma biblioteca que, pra vocês terem uma ideia, dava um banho na biblioteca de Cambridge. Enfim, ele tinha mais de quatro mil exemplares de livros numa época que livro era, assim, coisa muito rara. E ele também ajudava muito, mas muito, na ascensão dos domínios ali das terras britânicas. Ele conhecia muito dessa parte marítima, delimitações de território. Ele era um excelente cartógrafo, então, foi ele que determinou o meridiano de Greenwich. Então, ele tinha essa coisa toda e ele foi ali ajudando a marinha, inclusive na armada que teve contra a Espanha em 1588. Foi ele que deu ali todas as ideias pra que eles conseguissem surpreender os espanhóis, porque ele sabia utilizar a luneta, ele sabia utilizar vários instrumentos que ninguém tinha ideia como fazia, como funcionava. E ele já ajudava a utilizar aquilo. No início, as pessoas achavam que ele era, na verdade, um espião, que ficava de lugar a lugar, porque ele viajava muito atrás de conhecimento. E a rainha Elizabeth nunca proibiu. Bom, o que mais esse homem aí era capaz de fazer? Coisas que vocês nem imaginam. A partir do momento que ele começa, então, a trabalhar ali a serviço da rainha, ele cunha o termo Império Britânico. Isso vai fazer uma diferença grande. Por quê? Ele já tinha muitos ensinamentos ali, ele já conhecia muito sobre Kabbalah, ele já tinha um intuito de poder desmistificar várias coisas esotéricas, aprender magia. Ele queria muito aprender a magia. E ele acreditava em tudo, assim, ele era uma pessoa que era muito crente nas coisas, então, ele ia atrás, até que coisas vão levando outras, e ele acaba, então, tendo contato com uma tal de magia enoquiana. Bom, isso vem do livro de Enoque, onde tem ali toda uma coisa, mas pra saber, enfim, do livro de Enoque, tem que fazer um vídeo só do livro de Enoque. Mas parece que depois, ali, como é um livro que fala sobre anjos, contatos com anjos, é uma das poucas linhas mágicas onde existe uma escrita e também uma fala. Então, próprias ali, que tem regras ortográficas e tudo mais. Por quê? Essa magia enoquiana, ela seria, então, tão perigosa, mas tão perigosa, que se você falasse qualquer palavra errado, você podia conjurar, não um anjo, mas um demônio, porque essa era a intenção, então, da magia enoquiana, é você conseguir conversar com anjos, é você, só que de uma outra forma, como projeção astral e coisas que você acaba saindo ali, você entra num outro estado com o seu corpo físico e você consegue se conectar, enfim, com anjos. Então, ele teve ali algumas experiências com alguns anjos, com o anjo Uriel, ele teve por umas duas vezes e ele foi tendo ali com mais outros anjos. Ele disse também que ele recebeu de presente um espelho, que seria, então, o espelho negro. Esse espelho, ele não tem, não dá pra ver nada, ele tá hoje no museu, então, ele existiu mesmo. Acho que vocês estão conseguindo ver a foto, ele deveria ser bem mais bonito na época e por ali ele conseguia fazer essas conexões. Então, ele tinha dentro do próprio castelo da rainha, todo um aparato de coisas, assim, totalmente esotéricas e ele ficava fechado com o seu manto, né, escuro, né, totalmente escuro e ele era uma figura que as pessoas tinham um pouco de medo porque as pessoas que eram ali bem cristãs, elas tinham pavor dele e eu acho que ele também tinha pavor delas. Mas a questão é que ele tava sempre trabalhando, ele chegava a ficar 22 horas lendo e ele tava escrevendo um livro na época e era um livro que ele chamava de Monodas Hieroglífica e esse livro, então, tinha muitas coisas ali que ele já tinha observado e já tinha, enfim, documentado nesse livro. Ele só consegue concluir o livro dele depois de trabalhar sete anos depois que ele leu um livro de uma abade chamado Tritremé. E esse abade, então, parece que depois que ele leu todas aquelas coisas a mente dele abriu e ele concluiu o livro dele em 12 dias. E era um livro totalmente voltado pro esoterismo e pra coisas, assim, que eram, não eram naturais, né, eram fora aí da, enfim, da natureza humana. E o que acontece? Ele começou, então, a conversar com seres que não eram do mundo físico, né. Hoje a gente entende isso de várias formas, mas a gente tá falando, gente, de 1500 e pouco, né, então era bem difícil de se colocar isso, enfim, numa perspectiva racional. Detalhe, a rainha Elizabeth protegia ele de tudo isso, porque com todos esses experimentos que ele fazia, já era pra ele ter, enfim, caído na mão da igreja há muito tempo, mas ela protegia legal e tava sempre, claro, recebendo serviços por isso, de várias naturezas. Eram serviços assim. Como teve a armada, que eu falei pra vocês, a armada espanhola, a Inglaterra venceu. Então, ele começa a fazer as descobertas dele e vai traçando pra ela lugares, sempre pelo mar. Por isso que até hoje a Inglaterra tem uma certa afeição com a parte da marinha ali, né, a marinha britânica, porque sempre foi a forma de se conquistar territórios. Então, eles sempre foram muito bons ali por mar. E isso começa muito fortemente na época da rainha Elizabeth I. Ela conseguiu ampliar demais os territórios e por isso que ele, então, ele já sabendo que isso poderia acontecer, disse que era pra ser chamado, então, eles ali de um império britânico, porque eles teriam muitas terras e muitos povos pra tomar conta. Bom, e ela foi acreditando naquilo e foi deixando ele fazer tudo o que ele queria. Ele chegou a fazer demonstrações, tá? Vários espíritos o circulavam, que eram os espíritos, então, desses anjos que ele conseguia conectar. Então, tem um quadro que foi pintado ali. A Elizabeth deixou ele demonstrar, fazer uma demonstração e várias pessoas ali viram como se fossem caveiras, coisas, assim, bem estranhas mesmo. Não sei de onde ele tirou que aquilo eram anjos. As pessoas deram uma assustada e tinha que ser feito um retrato. Então, um homem ali, um pintor, olhou aquela situação e tentou pintar. Acontece que nunca ficava, nunca aparecia as caveiras. E ele dizia, não tem problema, em algum lugar da fibra, dessa fibra, vai estar ali colocada essas caveiras, porque, afinal de contas, não é nada ruim. Isso só foi confirmado muito tempo depois, quando, então, esse quadro vai pro museu e eles fazem um raio-x, que são essas imagens aí que vocês estão vendo. E, de fato, você consegue ver ali caveiras. Mas não era incomum. Ele disse que ele tinha ganhado esse espelho, ele disse que ele tinha ganhado uma bola de cristal que tinha, mais ou menos, o tamanho de um ovo, né? Na verdade, não sei nem se era uma pedra, e ele dizia que por ali ele conseguia fazer todas as sintonias ali que ele precisava pra conseguir acessar como se fossem esses outros mundos. Ele conseguia também fazer criptogramas, assim, incríveis. Ele fazia desenhos cabalísticos, ele fazia muita coisa. E ele também acreditava em umas escalas humanas. Então, bem parecido aí com o que depois, futuramente, a Madame Babatsky lá vai colocar lá, que é do primeiro até o sétimo grau de um ser humano. E a coisa, gente, começou a ficar tão grande. Ele conseguiu tantos avanços, assim, nessa parte. Ele conseguia já fazer alguns feitiços, algumas coisas, assim. Até que ele começou a ter muitas conversas. Ele fazia anotações. Ele palestrava com esses seres ali que falavam essa língua, que é a língua enoquiana. A língua enoquiana, só pra dar uma explicação rápida, tá? Pra quem não tem conhecimento do livro de Enoque, também não é obrigado a ter, tá? É um livro apócrifo que ficou fora da Bíblia e tal. Não é um livro que você encontra na Bíblia. Porém, ele fala dos nefilins, da guerra dos anjos e tudo mais. E seria, então, o que seria o enoquiano? Seria a língua que se falava na época de Adão e Eva. Só que quando, então, Adão e Eva, enfim, acabam ali comendo do fruto proibido, eles perdem essa linguagem. Porque essa linguagem eles conseguiam falar com Deus e com os anjos. Então, existia um homem que chamava Enoque, que depois lá, alguns anos ali futuramente, depois que tudo aconteceu com Adão e Eva, acabou sendo levado pro céu e conseguia conversar com Deus. Essa seria mais ou menos uma história resumida, porque ele conhecia o idioma. Então, esse idioma, de fato, existe. A magia enoquiana, de fato, existe. E hoje, nós sabemos que a magia enoquiana, ela é muito perigosa, pra quem acredita, obviamente, em magia. E o que acontece é o seguinte, ela tem uma forma correta de ser pronunciada, não apenas escrita, mas ser pronunciada. Se você pronunciá-la de uma forma errada, ela já vira um outro nome, porque os nomes dos anjos, se vocês repararem, são muito parecidos. E você pode chamar anjos que, de repente, não estão no céu. As pessoas esquecem que, afinal de contas, se a gente tá falando de um céu e de um inferno, e a gente acredita na batalha dos anjos, e acredita em tudo isso, né, que envolve essa história e essa magia e tudo mais, a gente tem que contar que quem está no andar de baixo, já foram anjos, eram anjos caídos. Então, você pode chamar o que seriam, então, demônios. E isso é feito até hoje. Quem consegue dominar bem a magia enokiana e acredita nisso, consegue, inclusive, falar tanto com anjos, como com não-anjos, tá? Pra gente não ficar falando toda hora, né? Enfim, o que acontece é o seguinte, ele foi e ele conseguiu esse domínio, ele também tinha o domínio do grego, que era uma coisa muito difícil, lembrando, até acho que uma vez eu comentei que, até mesmo o Leonardo da Vinci, ele não tinha conhecimento do grego e do latim, porque não pôde ir pra escola formal, porque, afinal de contas, ele era um filho bastardo. Então, ele era um erudito, o Di era um erudito. E também era um cientista fenomenal. Pra ele, tudo ia além da matemática conhecida, de tudo que já era conhecido. Ele sempre estava ali, ele estudou Platão, ele estudou os grandes, enfim, né, os grandes daquela época, as grandes mentes daquela época, os livros mais importantes e influentes da época. Mas ele conseguia ir além e ele registrava tudo isso. E a rainha Elizabeth I deixava. Primeiro, por quê? Muitas pessoas, inclusive, acreditavam, e inclusive em outros lugares, que o Di, ele era um espião mesmo. Então, como ele estava sempre viajando, eles acreditavam que ele viajava pra poder observar o que estava sendo feito em outros países e contar. E depois, obviamente, armar esquemas pra conseguir chegar com seus navios, né, as frotas de navio inglês, nos lugares, nos territórios e dominá-los. Mas não era isso que ele estava fazendo. Enquanto as pessoas estavam pensando isso dele, que ele era só uma pessoa que queria tirar dinheiro, né, roubar o dinheiro de reis e de nobres, na verdade, ele só estava tentando aprender. E aí, ele já estava virando mesmo um cara muito, mas muito influente aí na área do ocultismo. E é nesse momento que ele começa a ter uma conexão muito forte e muito cansativa com esses anjos. Era assim porque não tinha outra palavra pra dizer o que ele conseguia ver. Então, ele definiu como anjos, né, ele dizia que eram imagens de luz e tudo dava a entender que eram anjos que falavam, então, esse idioma enoquiano. Bom, tudo bem. E aí, o que que acontece? Começou a ficar muito trabalho e outra. Quando ele estava conversando, muitas vezes ele estava em um estado alterado de consciência onde ele sempre se gabou que ele nunca precisou utilizar nenhuma substância de muitos alquimistas, de muitos magos e tudo mais e ele não precisava disso. Ele tinha um controle mental muito grande. Um controle mental que depois a gente vê o Isaac Newton ter também. Que o Isaac Newton copiou muitas coisas dele e também teve acesso a muitos estudos matemáticos, metafísicos e coisas assim que vieram do John Dee. Gente, olha o tamanho desse homem tipo, pra essa época e estava escondido aí no meio da história. Aí, o que que aconteceu? Ele pegou e decidiu conversar com a Rael Elizabeth que, afinal de contas, tudo custa dinheiro e ela financiava tudo. Pra vocês terem uma ideia, ela deu o Canadá de presente pra ele numa época. Canadá. Não me perguntem. Ela deu o Canadá pra ele e ele começou também a estudar algumas... ele acreditava que a Terra tinha vários pontos de conexão que era importante pra você receber ali aquelas mensagens que ele estava recebendo. E ele acreditava que a Groenlândia era um lugar assim aqui na Terra e que você por ali poderia se conectar com outros mundos. E ele disse que seria uma grande ignorância científica se eles não dominassem então aquelas terras porque eram terras importantíssimas que poderiam ali conter conhecimentos. essa foi a ideia mais excêntrica que o Di teve porque assim ele dizia que por ali ele poderia obter conhecimentos que poderiam levar as pessoas até a ter mais longevidade poder, força enfim tudo também que um rei quer ouvir. Acho que ele queria a Groenlândia por algum motivo e acabou aí colocando tudo que uma rainha solo porque ela não tinha um rei que iria ouvir. E ela ia dando corda pra ele então eles foram dominaram a Groenlândia a Groenlândia passou a ser então território do Império Britânico e ele continuou ali até que tudo começou a ficar demais ele começou a fazer muitas descobertas nessa área da metafísica enfim de todas essas coisas de energia de gente esse homem começou assim a praticamente surtar então com idioma enoquiano com tudo ele já estava começando a ter a loucura da magia essa é a verdade quando se mexe com muitas magias diferentes e você começa a dar uma misturada nas coisas quando assim fica muito explícito que ele não estava falando com anjos ele estava falando com alguma coisa mas não eram anjos talvez até seja possível aí com a magia enoquiana eu acho um pouco difícil mas tudo bem mas ele já tinha passado daquilo ele já estava se casando pela segunda vez com uma garota 30 anos mais jovem que ele onde ele teve oito filhos ele não se preocupava iam morrendo filhos pelo caminho ele só se preocupava com isso até que ele chega para a rainha e fala que ele precisa de ajudantes então dois ajudantes são destacados ele escolhe duas pessoas inclusive para passar os conhecimentos dele por quê? quando ele se casou então com a Jenny com a Jenny ele já estava com seus 53 anos e todo mundo sabe que antigamente as pessoas não viviam tanto então ele queria já começar o que? a passar os conhecimentos dele para frente um bom mago uma pessoa que é inteirada com essas coisas mais ocultas sabe que você não vai encontrar nada escrito que seja de fato importante e único a maior parte das coisas eram passadas oralmente então você escolhia as pessoas que você decidia que dava para você passar os ensinamentos que eram merecedores daquilo e aí você acabava dando então essa função essa honra para essa pessoa de saber os seus conhecimentos e aí ele vai e destaca um cara chamado Barcelar o problema é que o Barcelar era o seguinte além de tudo além de ser de uma mente medíocre ele não tinha muitos estudos ele não entendia quase nada assim de nada ele também era um pouquinho pilantra então quando tiveram ali algumas sessões porque ele queria o que? ele queria com o conhecimento dele fazer por exemplo o Barcelar ir lá conversar com aquelas entidades que ele chamava de Uriel enfim todos os anjos eu não vou ficar falando que também é meio complexo isso aí né e aí tudo bem falava com as entidades ali que eram denominados anjos e aí o que aconteceu gente ele começou a dizer que as informações estavam vindo distorcidas e que o Barcelar não era não tinha como ele já não tinha uma reputação muito boa ele decide dispensar o Barcelar para poder pegar uma outra pessoa porque ele achou que não ia dar certo a rainha super concordou e aí ele foi atrás de um outro cara só que ele tinha um imã para pilantra porque ele foi atrás de um tal de Talbot que mudou o seu nome ele mudou o nome para Keller o Keller na verdade era um homem chamado Talbot que já era conhecido por ser um fraudador um astrólogo aí fraudador enganava as pessoas com enfim com as vidências dele e tudo mais só que aí ele muda de nome e começa a trabalhar então com o Di porque o Di passou assim a ser enfim um homem que todo mundo buscava sabedoria poder então além de tudo isso ele possuía tudo isso ele ainda tinha as ferramentas e ainda tinha a rainha então era uma coisa assim bem grandiosa então o que acontece o Keller começa a fazer isso só que como o Keller era muito pilantra em determinados momentos achavam que as transcrições que vinham pela boca do Keller ali poderia não ser reais ali não ser verdadeiras ele teve algumas desconfianças mas muitas eram passadas em grego para ele ele fazia toda a introdução em enoquiano e o Keller ficava ali quase só para receber ali as mensagens e um dia eles acabam brigando porque o Keller virou para ele e disse que aquilo não eram anjos e ele ficou muito irritado com aquilo porque ele disse que aquilo era uma mentira porque aquilo era tudo menos um anjo ninguém sabe o que o Keller viu nem nada só que depois disso ele começou a fazer o que? a mudar as informações que ele começava a receber um dia ele sugeriu inclusive isso é uma coisa que até hoje se briga um pouco porque na biografia oficial do Di não é enfim não reforçam aí essa teoria mas parece que a separação dos dois ali enfim teria acontecido porque o Keller teria dito para o Di que ele tinha ali instruções para que eles trocassem de esposas ele queria então ficar com a esposa né do Di e o Di fica com a esposa do Keller por uma noite acho que vocês entenderam né e talvez não fossem em quartos separados e aí o que aconteceu o Di disse que aquilo era mentira então ninguém nunca confirmou e nunca negou se aquilo existiu ou não depois sim o Keller acabou se afastando o Di acabou dispensando ele e começou a trajetória dele sozinho quando ele começa a trajetória dele sozinho ele vai mergulhando cada vez mais no cultismo a um ponto que foram morrendo mais uma vez os seus filhos e ele ficou numa situação que até a esposa dele depois falece e ele meio que nem toma muito conhecimento de nada nem de ninguém ele só pensa no que ele vai conseguir de oculto essa tal de magia enoquiana mexeu demais com a cabeça dele e aí é quando o Di começa a se envolver com algumas ordens parece que ele já fazia parte da ordem ali Rosa Cruz que depois foi passando um pouco o tempo ele fundou uma própria ordem onde ele também começou a treinar pessoas onde ele começou a mostrar a monoda que era o livro dele e os conhecimentos dele até que quando chega ali um determinado momento primeiro que as pessoas odiavam ele ele era conhecido por ser mesmo o mago do diabo as pessoas chamavam ele assim e assim não pegava mal ele entrava e saia do castelo da rainha Elizabeth I assim como ele queria e as pessoas pensavam isso dele mas ninguém dizia nada pra rainha não ficava todo mundo calado porque ele tinha muita influência e as pessoas falavam pelas costas dele mas não tinham coragem de falar pra ele porque tinham medo que ele jogasse algum encantamento na pessoa a questão gente é que o Di ele era tão assim complicado de você separar ele do seu reino porque ele sabia de tudo a parte cartográfica os mapas ele sabia o que quais eram as era ele que montava os esquemas ali de defesa ataque aumento de território era ele que preparava remédio quando as pessoas ficavam doentes e aí o que que acontece fica difícil você substituir uma pessoa assim então ele acabava ficando e as pessoas iam aturando as excentricidades dele ele era muito excêntrico mas as pessoas iam deixando e ele ia vivendo daquele jeito parece que o lugar que ele habitava lá no castelo era um lugar assim medonho cheio de artefatos pedras coisas assim que algumas foram pro museu como vocês estão vendo aí mas tiveram muitas ali inclusive que foram depois roubadas vendidas e também queimadas e agora vocês vão entender ele chegou até a casa dele a casa que morava a mulher os filhos e tal depois o que que acontece quando chega ali em 1556 57 ali mais ou menos ele chega pra rainha Elizabeth I e quebra uma regra ele diz pra ela que ele é um mago e que ele quer ser um mago e ela nunca admitiu que ele falasse essa palavra ela não ligava se ele falasse que ele estava praticando magia no Kiana que ele falasse qualquer coisa mas que ele não se auto intitulasse um mago eu não sei porque ela era toda cheia né também dos seus enfim dos seus paradigmas das suas coisas ali e ele acabou dizendo pra ela que agora não tinha mais jeito ele era um mago então ela pegou e disse pra ele que ele podia ir embora aí o que que acontece depois desse período o Keller já tinha roubado muito ele mas muito mesmo muitas anotações muitas coisas e ele diz pra rainha também quando ele conta que ele é um mago que ele vai publicar todas as conversas e palestras que ele acabou tendo ali com os anjos que ele achava que eram anjos né até então ninguém sabe ninguém viu mas é o seguinte até hoje ninguém sabe o que continha nesses documentos porque o que acontece quando ela diz pra ele que ele pode ir embora a própria população que ficava ao redor invade a casa dele destrói a biblioteca dele e acaba queimando vários manuscritos que ele tinha livros coisas dele destroem várias e várias anotações uma vida inteira de trabalho nessa época ele já estava com quase 80 anos então ele fica assim sem material e muitos dos materiais importantes quem acaba roubando é o Keller depois pra vender a preço de banana só que o Keller ele acaba morrendo antes do Dee o que vai acontecer é o seguinte o Dee vai acabar tendo uma vida miserável na casa que ele morava ali uma casa muito mas muito humilde e o restante dos livros que sobraram que não foram queimados sabe aquelas cenas de filme mesmo que você vê queimando coisa tal queimando livro destruindo tudo tipo queimei o diabo tal foi desse jeito mesmo parece que a cena foi horrível nem a própria rainha Elizabeth I gostou mas também não impediu ela não impediu porque ele não estava em casa nem ninguém da família eles destruíram tudo que era dele mas foi aquilo né quando o cara voltou ele não tinha nada todos os anos de trabalho dele ali tinham sido queimados então existem documentos que simplesmente desapareceram da face da terra não tem como ser nada quase comprovado bom o Di começa então a viver a vida dele simples tranquila e pede uma hora quando ele não tem mais o que vender ele volta na corte e diz pra rainha Elizabeth I o seguinte eu preciso de ajuda da coroa e ela vira pra ele e diz o seguinte eu não vou dar dinheiro pra você você saiu daqui e disse que você era um alquimista que você era um mago e que eu saiba um alquimista pode transformar qualquer coisa em ouro então eu acho que você não precisa de dinheiro da coroa você pode prover o seu próprio ouro pro seu sustento e quem tinha ensinado isso pra ela tinha sido ele então ele teve que ficar quieto respeitar e ir embora pra casa só que já tinha gente atrás dele querendo ele em sua corte era o que? o Kizar da Rússia logo depois que ele foi rejeitado pra vocês terem uma ideia como o cara era certeiro no negócio logo depois que ele foi rejeitado pela rainha e também já ali pra ajudar com a questão de que ele era um espião pra várias outras nações ele é chamado pelo Kizar da Rússia pra ganhar um salário também pra seres na Rússia eles gostavam de ter um um maguinho a gente sabe porque tem um Rasputin que já tem vídeo aqui e aí eles queriam também o Di lá com eles o Kizar da época queria o Di com eles só que o Di mostrou muita lealdade a rainha mesmo que a rainha ali no final tenha virado as costas pra ele mas ele tinha consciência que primeiro ele virou as costas pra rainha quando ele praticamente gritou independência né agora eu vou ser um mago e aí ele pega e nega tá e o salário gente era assim de cair o queixo e ele teria tudo que ele quisesse pra poder fazer os experimentos dele toda a liberdade que ele quisesse pra fazer os tudo tudo livros tudo e ainda teria moradia palaciana então ele moraria no palácio principal então assim gente era uma assim uma oferta que ele precisava não era nem uma questão de que ele queria ele precisava ele tava na miséria mas na miséria ele ficou e na miséria ele morreu então isso também fez muita gente que acreditava ali que ele era um espião acaba tendo que dobrar a língua porque ele negou e se ele fosse um espião ele seria a primeira pessoa a aceitar uma situação dessa e entregar ainda né todos ali todo jogo ali dos ingleses ali pra no caso ali os kizares russos enfim depois disso muitas pessoas ligaram ele disseram que a monoda que ele tinha deixado ali o acesso pras outras pessoas não era a monoda real era o necronômico por quê? porque as pessoas passam a vida toda achando tá o cara passou estudando magia genoquiana quase que a vida inteira mas aí no final ele tem que ser o autor que não é o H.P. Lovecraft que não é ninguém conhecido que teoricamente e ainda nunca talvez nunca se prove que isso existiu tá gente o necronômico seria como se fosse um livro que se você tiver acesso você acaba morrendo porque você vai ter conhecimento sobre tudo e ao mesmo tempo você não vai conseguir colocar nada pra frente seria um livro quase amaldiçoado isso é fruto da imaginação de um autor se o H.P. Lovecraft mexia ou não eu não acredito porque ele não inclusive ele não gostava de religiões assim também como o Di o Di também não gostava de religiões ele dizia que as religiões é que separavam as pessoas e ele fazia os estudos dele tranquilo só que o H.P. Lovecraft era o seguinte ele ia assim ele não tinha uma religião não gostava de religião mas ele gostava muito de estudar coisas assim do Oriente Médio coisas de fora assim e ele ia estudando e ia aproveitando cada época um Deus cada época uma descoberta de um Deus ele ia aproveitando e vivendo aquilo então não gente o Amônoda o livro que o Di escreveu e os estudos que o Di escreveu e os livros o que sobrou que depois foram lançados ali alguns livros pouquíssimos em português sobre o Di nada mais são do que restos de livros que ficaram lá muitos deles até a formação ficou um pouco desencontrada porque já tinha sido queimado uma boa parte então essa é a verdade sobre um dos homens mais influentes dessa época ele marcou época e depois disso o que acontece futuramente qual foi a influência do Di depois de tudo isso primeiro que assim a Rainha Elizabeth morreu antes do Di e existe o seguinte a Rainha Elizabeth ela tinha certeza que ela não morreria era uma certeza que ela tinha talvez a mesma certeza que a segunda enfim ela não morreria só que ele estava muito mal e ela pedia para chamar um amigo ninguém de fato sabia qual era esse amigo e ela estava com problema de fala ela não conseguia mencionar as palavras direito e ninguém chamou provavelmente era o Di o Di ainda estava vivo e talvez ela soubesse que ele poderia ter o conhecimento de algum remédio ali para ela até que o médico da corte na época disse o seguinte que era para deixar ela confortável que provavelmente ela acabaria morrendo dormindo e esse medo de morrer dormindo fez com que ela ficasse acordada por três dias ela se negava a dormir para não morrer então assim ela acreditava de certo modo no que o Di dizia sabe eu não sei se ela continuou praticando alguma coisa porque ela dava umas praticadas também desculpa mas é a realidade e ela dava sim suas praticadinhas agora no que a gente também não sabe mas não era nada enfim cristão teoricamente então ela acabou ali acho que se deparando com a morte e ficou assustada com aquela situação e ela sabia que o Di estava vivo só que depois o Di também acaba morrendo ele morre em 1608 um pouquinho depois dela acho que ela morre em 1605 e ele em 1608 ele acaba morrendo então na miséria mas teve uma morte tranquila e suas obras ficaram e a sua influência também agora vamos lá vocês já ouviram falar da igreja de satã acho que é Anton Laverne ou Anthony Laverne é o autor da bíblia do satã que não tem nada de satã ali não tem nada de satanismo não tem nada aquele homem é só um homem que vive que enfim viaja né tipo é um tira um sarro lascado da cara na minha opinião de todo mundo mas tudo bem cada um acredita no que quiser mas a questão é o seguinte ele teve influência com os códigos com as coisas dele ele descobriu muitos códigos ali enoquianos porque parece que muitas coisas eram com chaves ali você ia abrindo meio que portais ali de dimensões onde você falava com determinada casta de anjo então algumas dessas chaves aí parece que foi colocada na bíblia eu não sei porque eu não li e também ele acabou influenciando o Crowley que fez a mesma coisa automaticamente dando também muito conteúdo pra Golden Dawn e depois ele também acaba influenciando Isaac Newton que começa né tanto que ele era Sir né Sir Isaac Newton acaba influenciando o Newton que também começa a fazer muitas pesquisas a partir de onde ele parou então isso deu muito resultado aí e também ele acaba né inspirando ali vários autores como por exemplo o caso do Shakespeare ele fez aquele personagem o Próspero inspirado então no Dee e também o sucessor dele ali vamos colocar ali que era o Francis Bacon que acabou ali tendo todos os ensinamentos os conhecimentos ele acabou preparando esse homem pra ficar enfim no lugar dele mas seria basicamente assim em todos os lugares ali que seriam dele né nisso não deu muito certo mas enfim ele tentou deixar ali as pessoas que iriam seguir ali os ensinamentos das coisas que ele acabou descobrindo ele poderia ter tido um fim muito pior sinceramente mesmo que ele tenha passado alguns anos porque foram até poucos foi aí o fim da vida com pouco dinheiro ele teve uma vida muito próspera ele ganhou muito dinheiro na corte ele tinha todos esses livros essas coisas ele era uma pessoa assim que viveu e fez tudo o que ele quis numa época que ninguém fazia nada então assim ele conseguia ele podia andar de todo de preto com uma roupa ali de mago ser casado ter uma porrada de filho casar duas vezes trocar de mulher enfim um monte de coisa e ser também o conselheiro da rainha Elizabeth I o conselheiro conselheiro mesmo gente conselheiro assim e acredito eu amigo também pessoal porque ela tinha uma coisa assim com as pessoas que ficavam próximas a ela e eles eram muito assim eram muito unidos tanto que quando ele declara isso pra ela ela fica bem aborrecida é bem perceptível com as palavras dela então era uma rainha dura e o pior de tudo é que é o seguinte ele lembra que eu contei pra vocês que ele tinha então dito pra ela quem ali qual seria o dia certo o ano o ano que ela subiria ao trono qual seria o horário qual era o horário correto como tinha que ser feito pro reinado dela prosperar então pois bem dizem também que foi ele que disse quando era o momento da rainha Mary morrer todo mundo sabe que ela deixou a Mary presa por mais de uma década até enfim mandar executar a rainha Mary da Escócia mas enfim parece que foi ele também que disse que ali era o momento ela perderia o reino e nada que ele tinha enfim dito pra ela acabou se tornando mentira mesmo quando a Inglaterra estava passando pelos piores momentos ela conseguia sair por cima e o povo a amava isso tinha data horário jeito até cores de roupas que ela acabava utilizando era ele que fazia lá os oráculos que fazia lá os mapas e as coisas todas e instruía ela então ela vivia ela não dava um passo sem perguntar pro Di o que ela tinha que fazer e teoricamente se a gente parar pra pensar quando eles se separam foi questão de tempo pouquíssimo tempo um morre de um lado outro morre de outro ele morreu bem mais velho do que ela ele morreu aos 82 anos de idade então gente viver oito décadas mil quinhentos e pouco era muita coisa gente era época quase medieval então assim era bastante coisa ele teve uma vida longa deixou um legado enorme que pouquíssimas pessoas conhecem então assim eu achei muito interessante trazer essa história eu nunca imaginei eu tinha ouvido falar desse homem e sabia que ele tinha sido conselheiro de uma rainha mas eu nunca ia imaginar eu achei até que era da Vitória porque afinal de contas Vitória era meio né ligadinha aí nessas coisas mas não era da Elisabeth isso me caiu o queixo tá e gente olha é o seguinte quase todos esses reis tinham reis ali também que viviam ali protegendo Nostradamus que também é uma pessoa que tem uma história ali muito envolvida com reis né e tal e vai passando mas todos eles tinham como os próprios ali Romanov tinham Rasputin e tinham outros magos até a própria corte do rei Arthur que né teoricamente é uma fantasia vamos colocar assim tinha o Merlin então assim ele acho que de todos ali era o que estava mais próximo ali do mago Merlin mesmo porque ele chegou a fazer até uma demonstração pública que é a do quadro né então ele faz uma demonstração das magias dele ali ele conseguia fazer umas coisinhas ali que era interessante agora estudar tudo isso viver tudo isso perder suas coisas alguns poucos livros vocês encontram em inglês eu acho que traduzido deve ter um só então todas as vezes que vocês olharem um mapa e verem o meridiano de Greenwich vocês vão lembrar então do grande mago John D tá bom gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tentei trazer o mais completo possível se eu fosse falar tudo mesmo acho que daria uns cinco vídeos então não sei se vocês tiverem não sei curiosidade sobre o livro de Enoch o que diz esse livro fala muito sobre Neferins que enfim são ali a mistura de humanos com anjos entre outras coisas é um livro apócrifo um livro que foi colocado fora aí da bíblia não foi considerado um livro para ser colocado dentro da bíblia mas muitas pessoas usam como literatura complementar eu acho que nem é um livro muito proibido na igreja não tenho conhecimento disso eu digo igrejas cristãs né entre outros também apócrifos que falam diversas coisas mas enfim o livro de Enoch é o que deu então a origem aí a magia enuquiana que aí se diz tão é poderosa capaz de se falar com anjos tá se vocês ficaram até aqui deixa um like pra mim bebê deixa que foi difícil fazer essa pesquisa achar esse Enoch tudo foi difícil tá bom espero que vocês tenham curtido esse vídeo que tem um pouco de história um pouco de ocultismo um pouco de conhecimento também né da humanidade é bem importante a gente ficar sabendo dessas coisas e também saber quem vai dando as ideias as ideias vão se passando você vê Isaac Newton foi lá continua a obra dele o outro vai lá pega algumas ideias coloca dentro de uma nova ordem o outro vai lá coloca então assim as coisas vão acontecendo elas não surgem assim do nada as ideias vão surgindo como surgiu pra ele também muitas depois que ele teve contato aí com o Abade né então depois as coisas vão se encaixando a gente vai vendo que nada vem do nada né então seria mais ou menos isso gente comentem aqui embaixo tá se vocês acreditam nisso nesse tipo de magia vocês já ouviram falar do livro de Enoch e da magia enuquiana se querem saber mais sobre o livro de Enoch e tudo isso aqui deixem suas dúvidas comentários o vídeo fica por aqui mas a gente continua nos comentários um super beijo um excelente final de semana a todos e até um próximo vídeo fui e aí e aí e aí